Para mim, o Brasil é um dos equipos que mais pressionam no mundo. Sobre como os europeus enxergam a possibilidade de um sul-americano voltar a vencer a Copa. Ele também falou sobre o estilo de jogo que acredita que será o vencedor dessa Copa de 2022. Os times que pressionam bastante, principalmente a saída de bola. Então vamos ouvir o que disse o técnico do Equador? Um abraço, galera! E aí em Catar com um monte de treinadores. Está algum sul-americano, por suposto a Argentina, ou algum mais para dar o golpe? Ou te miram desde arriba como dizendo, outra vez no vuelven a ganhar? No, eu creo que a Argentina e a Brasil o miram já com... O sea, se sempre históricamente respetaron o que é Argentina e Brasil, porque hoje me parece que Argentina e Brasil dieron um passo mais hacia as formas europeas, sem perder a essência do talento sul-americano. A Argentina não é o mesmo equipo que começou jogando a eliminatoria e que terminou jogando a eliminatoria. Quando você vê as pressões de Argentina, as pressões de Argentina, que de pronto contra Venezuela funcionaram muito bem e tinham uma pressão vertical, e onde há uma estruturação distinta no centro do campo, então, de essa maneira, fíjate que já a concepção é um extremo vertical por uma zona, o fato de três volantes no meio, porque isso permite não perder a essência em sua gestação de jogo e uma verticalidade ante a pressão da pérdida da pelota que o faz muito mais eficaz. Antes, a Argentina, se você veia os niveis de recuperação de pelota que tinha, ou nos niveis onde Argentina recuperava a pelota, eles recuperavam mais atrás. E a Argentina ganou 10 metros na cancha. Miram esse aspecto. Para mim, Brasil é de os equipos que melhor pressão no mundo. Para mim, Brasil, España, Bélgica, são os equipos que melhor pressão no mundo. E os candidatos hoje? Para mim são seis. Para mim são seis. São Argentina, Brasil, para mim é Inglaterra, França, Bélgica, Argentina, Brasil, e España. Não Alemanha. Não, eu acho que a Alemanha veja um processo intermedio. Obrigada.